A partir dos explosivos encontrados na casa de um dos suspeitos, preso ontem pela manhã no Yolanda Opsi, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, conseguiu prender mais dois acusados de praticar assaltos a caixas eletrônicos utilizando dinamite. Agora à noite conseguimos prender mais dois, foram indiciados em quadrilha, quadrilha ou bando armado, e tem mais gente, nós vamos investigando também. De quebra com as diligências e após interrogatório descobriu-se que os suspeitos praticaram pelo menos três furtos a caixas eletrônicos na região. E já temos o esclarecimento seguinte, foi um roubo a caixa eletrônica no pronto-socorro de Santa Lúcia, teve um roubo no posto Morada do Sol na Washington Luiz e um no posto Bambina, inclusive esse da Washington Luiz no posto Morada do Sol foi que um funcionário acabou ficando cego pela lesão do explosivo. Em uma das ocorrências, registrada no dia 5 de janeiro, nesse posto às margens da rodovia Washington Luiz, um frentista perdeu a visão. Assim que saiu do hospital, o homem falou com nossa reportagem. Eu e um amigo meu que estava aqui dentro, eles não viram a gente, o sol está fechado, eles não viram. Aí um rapaz chegou a pedir uma nota aqui, eu fiz uma notinha para ele, aí de repente, quando puxei a nota eu saí, aí eu vi um cheiro de fumaça, eu passei um metro atrás, aí eu vi um cheiro de fumaça, aí quando eu tentei correr, quando eu virei, aí já foi explosão, já me jogou na parede e eu caí no chão. Em algumas ocorrências, como a desse posto, os bandidos não levaram nada, mas destruíram o espaço. É, nós estávamos investigando essa pessoa já há algum tempo, e hoje nós tivemos a confirmação que essas bombas estariam guardadas e foi nos indicado até o local. Nós conseguimos surpreender essa pessoa saindo da casa, entramos no local que o informante tinha passado e realmente foram encontrados dois artefatos explosivos na casa dele. Isso daí é uma bomba que é comumente utilizada para pegar e explodir caixas eletrônicos, ela tem um grande poder de explosão. Para você ter uma ideia, só o explosivo que está dentro de uma parte amarela, que ele é pequeno, de meio centímetro aproximadamente, aquilo ali já é capaz de destruir um frango inteiro. A DIG acredita que pelo menos outros sete integrantes da quadrilha ainda estejam soltos. Então nós já temos três esclarecimentos, vamos continuar trabalhando, ver quais são os mais autores que a gente consegue prender, identificá-los, e também esclarecer mais crimes na região nossa aqui, envolvendo roubo e furtos a caixas eletrônicos. Então é certeza que tem mais pessoas envolvidas? Não, é certeza. Inclusive nós temos o BO aqui de Santa Lúcia, eram mais dez pessoas, dez ladrões. No outro, realmente é uma quadrilha grande e tem mais pessoas a serem identificadas. Porém, entre erros e acertos, aqueles que eles conseguiram ou não, eles acabaram levando uma boa quantia? Juntando todas as ocorrências, levaram sim, mas também tem fatos que só causaram dano, lesão a algumas pessoas, então realmente essa quadrilha está sendo desbaratada e eles têm que ficarem presos. As pessoas têm que ficar presas pelo crime grave que estão cometendo.